e boa tarde pessoal do canal Bora viver na roça as pessoas me perguntam o que que eu vim fazer no mato trocar a cidade grande pela roça isso que me encanta gente essa beleza a vida que se renasce e os bichinhos que eu gosto cuido olha só que coisa linda e olha só que beleza isso que me encanta adoro ver isso gosto demais procuro cuidar o máximo possível para eles terem uma vida boa olha só que coisa linda e essa paz tem esses bichinhos maravilhosos adoro tudo isso gente se inscreva no canal de uma focinha aí gente Bora ver os porquinhos